A primeira palavra é a torcida aí. Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Eu quero falar da importância do Arnaldo aqui do Marandilu, que desde 2014, ele vem fazendo um grande serviço cultural pra gente, pra comunidade, pra... é... comunidade... Tem a corporação aqui, musical Sonho Batista, é... Escola Estadual Nesse Pezinha, é... Ele... Sonho Batista, mais ou menos 150 alunos, esses que estão iniciando ali, seus... aprendendo a tocar, é... Associação Filadélfia, é... e muitas outras. Ele vem fazendo esse serviço, crescendo esse serviço aqui, é... em Itabarantiba. Então, eu gostaria... O Arnaldo, ele é... é... nascido em Diamantina, é... e... está residindo aqui, e... quando nós tivemos aqui uma... foi um evento que teve aqui na Câmara, ele esteve aqui com a banda aqui, fazendo aquele... é... é... aquela... maravilha de... de pandemia, é um cara muito destruído, e também nós não podemos perdê-lo aqui em Itabarantiba, e eu acho que tem que valorizar mesmo essas pessoas. E, dentro dessa aqui, também gostaria de falar com a Vossa Excelência, pedir a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que, já que tem os outros tipos de cidadão valorar aí, que já foram dados no mandato passado, é... aí estão sempre questionados valores, estão sempre questionados, é... Boa tarde, Sr. Presidente, demais colegas vereadores, e o público que nos assiste, e também nos ouve pela Rádio Câmara. Quero dizer para todos, que eu fui eleito pelo povo, e vou reger o meu mandato pelo povo. É... Sei... do que o prefeito está fazendo, das obras que estão feitas, mas tem muita coisa a desejar. Então, eu acho que tem o papel de elogiar, e o papel também de fazer as críticas. Não críticas institutivas, mas críticas construtivas, né? Eu quero, em primeiro lugar, dizer também que tem uma demanda da população, principalmente dos distritos, com relação aos cemitérios. Quando querem enterrar os parentes, e querem fazer alguma, comprar o lote, e não conseguem. Vai no padre, fala que é a prefeitura. Vai na prefeitura, fala que é do padre. Então, eu queria que o Executivo mandasse uma lei para cá, para que pudesse regularizar essa situação, para que essas pessoas não possam mais ficar atrás, vai ali, volta cá, sem informações. E até nós ficamos sem informação, porque a gente está no cemitério da igreja, da prefeitura, quando... de quem doou o lote. Então, tem que saber isso, para a gente ter uma convicção, para que essas pessoas tenham o seu direito garantido, ir lá comprar uma pedaça de terra, para disputar seu ente querido. E... Quero aqui também, senhor presidente, dizer o seguinte, eu já visitei várias localidades, as máquinas vão em todas as localidades, mas tem lugar que as máquinas não vão. Eu fui no São Pedro, a máquina não foi, e é caminho escolar, e os meninos estão caminhando 5, 6 quilômetros lá, porque não tem estrada para chegar, a compra chegar até lá. Entendeu? Já pedi, já implorei para que essa máquina fosse lá. Em outros distritos, em outras localidades, eu já fui, a máquina também foi, fez muito bem a estrada principal, mas tem muitas estradas que dependem ainda da máquina até lá. Tem ali a groca do Gentil, o pessoal ali também, que vem reclamando o tempo todo que a máquina não sobe. Tem filmagens aqui que já foram mandadas para mim, já foram colocadas na rede social, e isso já passou até para o próprio Luiz, a população, fizeram baixa assinada, e até hoje não atenderam a demanda da população de lá. Então, gostaria que essas solicitações fossem atendidas. Por quê? Às vezes chega na localidade que o pessoal votou contra, que votou a favor, a gente quando ganha, a gente vota, a gente governa para todos, independente de quem votou, quem deixou de votar. Então, essas são as minhas colocações, e quero aqui também parabenizar ao Carlos Leal, que está fazendo o papel social da rede solidária, que está conseguindo várias coisas através de uma associação, que Deus continua abençoando ele, e ele continua abençoando para que ele possa alcançar mais pessoas necessitadas. Porque, se um de vereador, qualquer um de nós, tentar fazer esse papel, vai falar que é politicagem. Então, o rapaz está fazendo um bom trabalho, fazendo um bom serviço, eu estou também à disposição, a gente doa de coração, quando ele chega e pede. Quero aqui também fazer uma moção de parabéns na próxima reunião, para a equipe do SAMU, que já foi feita aqui, mas voltar a fazer, e especialmente ao Valmir, o Valmir Cilino Moreira, que é o condutor da viatura, da ambulância, perdão, e a Ivone, técnico de Femage, que no dia que eu acidentei, me socorrendo com muito carinho, e quero deixar aqui meus parabéns a toda a equipe do SAMU, que tem feito esse trabalho maravilhoso. E quero me deixar novamente aqui, com relação aos cemitérios. E dizer que eu estou cobrando, vou continuar cobrando, e dizer que eu falo a voz do povo, porque foi o povo que me elegeu. Não foi prefeito, não foi ninguém que me elegeu. Graças a Deus eu tive honra, eu tive mérito de ser eleito pelos órgãos, e pelo meu trabalho que eu fiz, durante o meu mandato. E dizer novamente, as bocas de louco do Tamarandim, estão todas estupidas, precisam ser estupidas, e a população está clamando isso. A gente passa nas ruas, já foi feita aqui indicação, já foi feito ofício, não só de mim, quantos vereadores aqui que já foram cobrados dessas bocas de louco. Entendeu? Então vem aí, arrastando, faz um papel bonito, um trabalho bonito lá em cima, e de repente vem a chuva, leva tudo, e as bocas de louco, poderia estar ali captando essas águas. Então, quero aqui agradecer, seu presidente, mais uma vez, por essa manhã, eu não vou ser estendido, porque ele já está estendendo demais, muito obrigado, seu presidente, a todos os colegas vereadores, e que Deus abençoe a vida de cada um, e a todos que estão nos assistindo, essa manhã. Quer dizer também, que a minha viagem, pela Lúcia, foi muito lucrativa, depois eu vou trazer aqui, relatórios, da minha viagem, que eu fiz lá, na Algambique, nos deputados. Obrigado. Lá no distrito de contrato, nos últimos anos, a gente sabe que é um dos distritos que mais cresceu, com a Itamorantiba, a gente queria, que lá o prefeito, já sabe o que está acontecendo, falado, que vai colocar, já sabe que a gente faz uma indicação, para ficar registrado nessa casa também, que lá temos a extensão de rede, que lá no distrito, o presidente já sabe como é a situação, extensão de rede pública, lá no distrito, que é a segurança com a população, também as ruas no distrito, nos últimos, nos últimos sete anos, seis anos, nos últimos sete anos, seis anos, nos últimos seis anos, não foi nem assaltado, nem uma rua no distrito, então, a gente tem que ter isso na consciência, não foi assaltado, nem, nem bloquetado, nem uma rua no distrito de contrato, então, isso tem esse tempo todo, um distrito que tem movimento, crescendo, e paralisado nessa situação, então, a pessoa não quer fazer a casa, não quer morar na rua, porque não tem extensão de rede, não tem asfalto, porque a gente vai levar aqui as ruas, cheias de casa, não é uma rua, porque não é uma casa, nem duas, então, eu queria só ver isso aí, presidente, para a gente reforçar, que Deus abençoe o prefeito faz lá, e o povo, vamos agradecer, e nós também, o que a gente sabe, todos os vereadores, trouxeram, pelo município, cresce, o nosso distrito, aumenta as pessoas, que é muito bom para a nossa cidade, então, muito obrigado. Eu quero até dividir, se eu posso assinar, Boa tarde, presidente, em nome do presidente, eu cumprimento todos os colegas vereadores, cumprimento todas as pessoas, que estão ouvindo, pela rádio, e a rádio, que ajudou muito o trabalho de nós, aliadores, aqui em Tomoradinho. Eu queria, primeiro, a meu presidente, pedir, eu queria falar, que às vezes eu preciso, meus minutos, ao líder do partido, que eu preciso, às vezes eu preciso, meus dez minutos, porque eu tenho direito, né, então, eu queria falar isso, porque, quando chega no final, a rádio, a câmera tem que parar, daí a conta do jornal, e hoje eu pedi, nessa casa hoje, que fosse, controlado, e ver o que pode fazer, para respeitar o regime interno, dessa casa, respeitar o regime, olhar a coisa que cada um, de nós vereadores, pode falar, porque eu não vou deixar o meu direito, agora, no final, os outros não estão morrendo, para falar, muito tempo atrás, não, é isso que eu quero dizer, o que é direito meu, eu quero ele, então, o que eu quero dizer é isso, presidente, e que eu queria falar também, sobre o vereador e o valor, nós, vereador, preocupou muito de trabalhar, a gente preocupou muito, moleque, a gente está votando projeto, quem que o prefeito, perdão, a gente está votando projeto, aqui, nós estamos conversando junto, que é a ajuda do município, se precisar, nós, o ministério, como prefeito, eu tenho certeza, que nós vamos também, eu, no final de semana, eu estive andando, nessa estrada rural, com o qual, no caso, o vereador citou, meu tio, no sábio, o trabalhador, me perguntou, se eu já fui no mercado, o sábio, eu peguei minha bota, e fui fazer, andar nas rotas escolar, aonde, eu passei por muitas estradas, aqui, calma, o andar, o que não está andando, se estiver andando, o outro, estamos terminados, correndo perto disso, é aonde que vem, as patrões, já sabem, o que é que estão sonhando, da onde tem, essas cidades, no momento, tem os transportes escolar, que é o primeiro lugar, que nós temos que atender, o nosso município, prefeito, que nós, variador, cobrar, que nós temos a obrigação, cobrar, se precisar, ir para o Instagram, eu mesmo, vou citar, que vários lugares, que esses lugares, que eu vou citar, que tudo, não vou falar a estrada toda, mas em todo lugar, tem um ponto, que precisa passar, o patrão, manda o carro, chegar para os alunos, que a vez, o motorista, vai, mas vai para o risco, corre o risco, querendo, e a gente sabe, que muitos motoristas, muitas pessoas, que estão com os carros, escolar, tem muita responsabilidade, tem que chegar até a escola, com os alunos, e o meu passei, pela estrada, da fazenda, Mandanal, Sintuval, Sintuva, Ponte do Dau, Boa Vista, Paral, Luiz Lom, Ilha, Anial, Fazenda, Sardão, essas fazendas, tudo em conta, aqueles pontos críticos, que nós hoje, estamos precisando, hoje, eu já começamos com o secretário de saúde, conversei com o prefeito, para resolver essas costas, se não resolver essas costas, passar 30 dias, passar o meu, o trabalhador tem que procurar, tem que chamar a população, que é o Ministério Público, que é direito ao aluno, o carro escolar, ele tem que dar estrada, para ele atender as crianças, então, aí, algo de ir por pé, se o secretário, acabar ele errado, cresceu a tomar, vai desculpar, pode ser meu irmão, pode ser meu pai, uma situação que as estradas, pode escolar, fazer alguma coisa, favor político, ou favor próprio, eu vou denunciar, isso aí, eu vou dizer, aos meus amigos, ao colega prefeito, que eu admiro o trabalho dele, mas eu vou denunciar, a prazo, se o secretário trabalhou mal, então, o prefeito vai ser, vai conversar com o secretário, vai estar atendendo direito, porque aqui nós, estamos meio a puro, então, nós, aliados, saímos com a mão, conversa com o povo, sobre a situação da máquina, como o município é grande, que não está a conta, de atender tudo uma vez, e o senhor vai ver, está fazendo sacanagem, por outro lado, não, isso aí não, eu não aceito, sei que os colegas pregadores, também, não vão aceitar estrão, pois, e eu sou meu, agora no ministro é público, isso aí, eu já deixo, o secretário já está alertado, o secretário, o operador da vaca, já está alertado, que o município, hoje, os alunos, não estão precisando do carro, para ir para a escola, então, nós temos que ter, o primeiro lugar, a estrada, o estudo, porque, se nós não parir, nós temos amigos, o que é que nós quer parir, nós quer o estudo, nós quer o bem inteiro, então, isso aí tem que deixar o limpo, ao conhecimento, do secretário, e ao conhecimento, do prefeito, se eu tivesse a ver, se eu não sou o secretário, se eu tivesse a ver, se eu não sou a situação, outra coisa, que eu queria dizer, eu acabei de falar, muitas vezes, o vereador não trabalha, o vereador não faz o pedido, o vereador, ele virou as várias indicações, o povo, essa rádio, a importância é essa, o vereador, fazendo a colocação, que às vezes, vai no lugar, até o próprio secretário, lá em dar uma de vítima, que o prefeito, não sabe não, sabe, que aqui o povo, acompanha a rádio, calma, quem vai ver, que nós não cobramos, hoje, o letor tem pedido, não há mais a cobrança, lá na Azul, do distrito contrato, da extensão de rede, não entram várias compras, de vereador, e os vereadores, estão atentos, estão cobrando, que já foi cobrada, a quadra do distrito contrato, já foi cobrada do campo, já foi cobrada, a quadra da zona, da região, a zona, da zona, da região, sem a indicação do vereador, ou sem a indicação do outro, aqui, essa casa, eu tenho certeza, que estão brincando, nós estamos cobrando, é o que eu estou falando, sobre a situação de estrada, e nós, fazendo uma indicação, nós vamos conversar com o prefeito, a gente quer agir, a gente quer que o município, vai para frente, que não tem variador, aqui para sentar, aqui ganhar o salário, aqui para sentar, tudo quando eu soube, o que o variador, o Mauro falou, nós temos que em Brasília, correr atrás, eu, eu sou a ciência, eu sou a fuga política, estou de amor da minha morte, e vou fazer o meu trabalho, eu considero, mais que eu estivesse na empresa, que eu trabalho dia e noite, eu chego em casa, eles não chegam lá, e voltam para trás, eu chego lá em 10 horas da noite, porque quando eu lavo, minha missão na política, não foi brincar não, eu tenho a minha missão, de ajudar o município, e não estava prefeito, eu tinha tentado ajudar, mas se tiver errado, se tiver errado, paga, que a gente não pode acompanhar as coisas erradas não, eu não apoio, eu não apoio, e nunca vou apoiar, se Deus quiser, agora se tiver trabalhando, que for bom para o povo, o que a gente vê, que é bom para a nossa cidade, que a vez é bom para o povo, que na hora, no domingo, mas é bom para a cidade, então quem tem essa consciência, é que nós sempre nos preocupamos, de entregar projeto, se não está de acordo, nós vamos lá conversar com o prefeito, e fazer uma mudança no projeto, então eu queria dizer, que o meu mandato, os colegas me agarram, se for que tiver do povo, qualquer coisa de errado, se sair do meu estatuto, e tiver com alcance, eu estou junto, porque se tiver macaiando, macaiando comigo, eu não concordo com macaiação do governo não, e sei que essa câmera também, não vai concordar não, eu não estou falando isso, porque eu estou muito preocupado com as estradas, se tiver função do macro, tem que pagar, que a estrada de São José Chalmão, a estrada lá de Pátio Afonso, ligada ali na fazenda antiga, na fazenda do Minho dos Longe, a estrada lá está com suma de onda, será que os carros de transporte, a faça lá, tem muito lugar em depositório, onde comprou ele, que a outra, primeira vez, a outra, a outra escola tem que passar, a gente tem que estudar, e que é verdade, nós queremos assinar para o longe, o longe para uma criancinha, lá deia, porque ele é um doutor, para cuidar de nós, se não estudar, se não preocupar com a educação, para onde nós vamos, a cidade não se preocupa com a educação, ela não se envolve não, ela fica o tempo todo, naquele mesmo tamanho, a cidade tem que preocupar, a educação e saúde, no primeiro lugar, depois vem as outras coisas, imagina uma criança, não tem carro prendo para a escola, é lei, é ainda mais pintuada, vai, tem que aumentar cada vez, menos a aula, não, primeira vez não pode acusar, hoje eu estou muito preocupado, com o negócio de estrada, estou muito preocupado, estou vendo acontecer, que o município tem três máquinas, e eu não estou vendo, essas máquinas, dar de acordo, que precisa não, isso daí eu estou vendo, alguns variadores, fazendo aqui as colocações, senhor vereador, pode falar, o município tem quatro patrões, tem uma que está atrapalhada, três está rolando, tem uma que está parada, então uma que está parada, eu estou citando, que aí ela está atrapalhada, e tem três, claro que elas devem, diz que de acordo, o prefeito, que elas devem de acordo, para chegar nas outras regiões, né, então, eu estou com a atrapalhista, estou falando, que eu não quero ver, uma criação do outro da região, que eu sou o que eu vou denunciar, porque a minha região, eu estou precisando, e a minha região, o movimento, tanto o transporte escolar, e tanto a produção, do nosso município, a minha região, a minha região, o contrato, o movimento, tanto, lá, nós necessitamos, do transporte escolar, e necessitamos, também, do movimento do município, que lá, todo mundo sabe, que vai necessitar, de contrato, aí, toda a minha caminhão, é de madeira, de carvão, e um movimento, no nosso distrito, para o trabalho antigo, então, eu só queria falar, a respeito aqui, essa situação, de máquina, que nós podemos escolar, isso aí não é coisa de brincar, não, isso aí não é coisa, da gente, tá, se puder criar, e dar a comissão, dessa casa, e acompanhar, essas máquinas, é precisar, nós temos que criar, viu, o presidente, o presidente, se nós, a gente está, porque agora, criaram, uma comissão, enviá-lo, que a Flávia está, trabalhando, muito obrigado, presidente, uma boa tarde, para todo mundo. Boa tarde, boa tarde, aos ouvintes, da sede, do plano, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de agradecer, e justificar, a minha ausência, aqui nas duas, últimas reuniões, só lembro, que uma, eu estava para Brasília, e na outra, eu estava para Belo Horizonte, estou correndo atrás, de dois projetos, importantes, com o município, e queria agradecer, ao senhor, que o senhor mostrou, o voto, para estar liberando o carro, disponibilizou o motorista, em breve, se Deus quiser, a gente trará, boas notícias, para esse tamanho, só isso, obrigado. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadores, público de casa, pessoal que está aqui, presente, essa moção, que nós estamos, fazendo o reconhecimento, da polícia militar, ela é muito justa, até mesmo, na questão, do comandante, do intendente Caldeira, que a público, tem que estar em São Andigo, e a detente de Arica Nuva, filho da Comar, e, a polícia militar, desde 2016, após nós termos, feito uma audiência pública, em Belo Horizonte, sobre a segurança pública, e também fizemos, aqui em 2015, um manifesto, gigantesco, em São Andigo também, em prol da segurança pública, melhorou muito, nesses últimos anos, até mesmo, com a demanda, dos policiais, que faltava, o ministro efetivo, e hoje também, já melhorou bem, isso, e o apoio total, do município, da prefeitura, da Câmara Municipal, à polícia militar, e são vários trabalhos, sobre o espiritáculo, e o governo, inclusive, um deles, que é um dos mais importantes, que é o PROER, é o Programa Educacional, de resistência às drogas, que agora também, é a violência, então nós já tivemos, reunidos aqui, com o Policial Muniz, e com o Tenente Caldeira, a respeito do PROER, que é onde eles atingem, as crianças, das escolas, então é super importante, essa questão de prevenção, e também, a questão da própria polícia militar, nós vimos aí, foram dois policiais, femininos, que fizeram, uma ação social, em prova de, de alunos carentes, que foram, recolhidos materiais, para eles, então também a gente, tem que reconhecer, o trabalho deles, nesse sentido, o trabalho social, mas o mais importante, é a questão da segurança, que melhorou bem, o nosso município, e Deus queira, que continue assim, com total apoio, dessa casa, também, da Prefeitura Municipal, e deixamos, então, ao Tenente Caldeira, todos os policiais, que são comandados, porém, aqui, no município, e também, em Alicaduco, em Alicaduco, pelo trabalho que vem emprestado, e a gente está deixando, que essa casa, esteja sempre ao, ao discurso. O Irão, é, o Irão, é, o grupo da 95.9, a Rádio Câmara, todos os que, o presidente, a Eliana dos Pedreiros, está aqui, nos assistindo, é um prazer, receber você aqui, um grande abraço. Obrigado. É, sábado, o senhor presidente, nós estivemos no mercado, e nós fomos lá, nos banhos, para ver a, questão das portas, e, a gente, nós fizemos o pedido, e os vereadores, o Bom Dia, o Marlene, todos nós, e a Câmara em si, também, comunicando, e colocaram as portas lá, já colocaram as portas, o que a gente quer aqui, também, divulgar isso para o povo, para a população, nós cobramos nós, pelo menos as portas, que estão lá colocadas. É, a parte que o dia colocou, o vereador, que eu estive sábado, agora não está. Sábado lá, no, eu estive lá, sábado, no banheiro masculino, as portas de dentro, as duas portas, que eu colocaram. De manhã ou à tarde? De manhã, que eu tive lá. Porque eu passei lá, e não tinha lá, mas você falou. Pois não, cara, vai até amanhã. Então, a última um miralde. As duas portas, do banheiro masculino, as duas portas, foram colocadas, portas de madeira, tefio, nas portas. Então, a gente quer aqui, também, reconhecer, fizeram o pedido, e está lá, as portas do banheiro masculino, as duas, o pessoal estava cobrando, para me estimir, e o que eu fiz a indicação, e o pedido, foi dessas portas, em terras do banheiro masculino. Então, foram colocadas as duas portas, colocadas lá. A gente quer aqui, também, reconhecer o trabalho. o pedido foi atendido, foi pela casa, da Secretaria de Agricultura, e da Executivo. Nós sempre fizemos um pedido, vai ser voltado na semana de venda, que é estudar a fala do Petmar, que é uma bela reforma, mas o pessoal lá, principalmente o pessoal dos programas, que lá estão, estão, que participam lá, da cobrança dos banheiros, e do bebê novo. Então, eu ia fazer o pedido, eu ia fazer essa indicação, e a gente ficou, a vereadora Parra também fez a indicação, mas isso vai ser na semana que vem. Mas, desde já, o pedido, a gente vai fazer isso, o Prefeito, sabe as condições, que vai ter alguém que ficar, tomando uma documentação, sim, mas nós vamos ter que fazer uma parceria, com o pessoal dos programas, que vão lá estar, para que eles possam, tomar conta disso aí. Vamos ver. São Paulo, vereador, está tentando, na sua indicação, acho que a indicação vai ser mesmo, contra o vereador, é pertinente, e é, é a necessidade, urgência, de colocar, principalmente o banheiro. Com a relação, aos vestiários, é uma situação complicada, vereador, no momento, até porque, não está tendo condições, infelizmente, de ter guardas, à noite. E já foi motivo de vandalismo, no passado, questão de, de ponto de droga, a questão dos, dos vestiários fechados, não, por enquanto, enquanto a Prefeitura, não consegui, colocar guardas, igual o operador, até Luz falou, do sonho do Prefeito, colocar a guarda municipal. Aí, de urgência, agora, respeitando, a vossa excelência, o banheiro, é de urgência, e o vendedor. Com a relação, aos vestiários, eu acho que, no momento, não seria viável. Na realidade, a parte, o banheiro, tem que ter porta, ele está fechado, e pode ser utilizado, o banheiro, com o vestiário. Até porque, já foi cobrado, ao Prefeito, o vereador, e ele já vai fazer, de urgência, ali, que tem aquela caixa d'água, entre meio, o curso de saúde, a vara, onde já tem, praticamente, o espaço feito, praticamente pronto, já está praticamente pronto, precisando colocar, uma porta, vaso e pia. Então, de urgência, já garantiu, de prontificar, de fazer, lá, de urgência, a questão do banheiro, do banheiro, também, é de grande urgência, devido a grande utilidade, da quadra. Na realidade, a questão, mas aos banheiros, com o prevedor, para as crianças, que foram, postaram um vídeo, obrigado pela parte, de aumentar o pedido, do banheiro, para os prevedores, então, a gente, faz as pedidas, e pronto, é da questão, do projeto. Outra coisa, também, senhor presidente, é fazer um pedido, aqui, também, a questão, da prefeitura, nas obras, nós já fizemos, esse pedido, aqui, pela câmara, porque, essas ruas de terra, lá do bairro de São Geral, vai fazer de ter, praticamente, hoje, quase tem, hoje, tem, mas em São Geral, tem mais, e por Jesus, também, mas lá no São Geral, aquelas ruas, acima da Cerâmica, lá, tinha uma rua, que estava bem transitável, na época, quando estava chovendo, estava difícil, de mexer, realmente, porque, se você fosse mexer, viria a chuva, novamente, e estragaria, mas, acho que agora, já podem, lá, fazer um serviço, lá, em São Geral, foi sábado, mas, o cascalhamento foi feito, estava bem, nessa vez, então, maravilha, que a rua Serrano, que a rua Eteuvinha, já estavam todas cascalhadas, principalmente, Eteuvinha, 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 de Moro Verde, Zé Grande, Zé Guilico, Joaquim, estou muito bom, porque você passa no estivado, no estado, durante o sábado, durante o dia, eu estou com o prefeito da Norte, então, foi muito bom, graças a Deus, é outra questão, também, é um presente, é só um momento, de comunicação, e até, se a Câmara puder comunicar, o sindizinho, dessa questão, eu não sei, talvez, a sindizinho, já tenha essa informação, é a questão, dos agentes de saúde, e, de combate às endemias, que está tendo um projeto, ali na Câmara Federal, com a Projetil, o 5312, barra 16, que é do deputado, Falso Pinato, do PP de São Paulo, que eles, são um projeto, para alterar, para reduzir, a carga horária, dos agentes de saúde, de combate às endemias, que não passavam, 30 horas semanais, que seriam 6 horas diárias, ele, vai alterar, o artículo, da lei, 11.350, barra, barra, 06, e o Projetil Novo, hoje, é o 5312, barra 16, e está tramitando, em caráter conclusivo, já, e será analisado, pelas Comissões, de Seguridade Social, e Famílias, a Comissão de Trabalho, a Comissão de Administração, e Serviços Públicos, de Finanças, e Tributação, e também, a Constituição de Justiça, a Comissão de Justiça, e Cidadania, então, acho que, só que fizer um comunicado, ou se dizido, para que possam governar, que é de interesse público, na interesse, dos agentes de saúde, de interesse, que são, pensado, das dificuldades, que eles enfrentam, e se vier, havia vindo a acontecer, espero que também, os deputados federais nossos, que a Câmara, os vereadores aprovaram, e votaram, para que nós possamos fazer, um manifesto, junto a eles, para que, passado das comissões, que esse Projeto de Deus, que ele entrou em 2016, seja aprovado, na Câmara Federal, para a melhoria, dos agentes de saúde, em combate às indivíduas, então, muito obrigado, pela minha atenção, senhor presidente. Boa tarde, porque a passão do meio dia, o Boadar, seu presidente, e não do presidente, a todos os colegas vereadores, ao público que nos assiste, aqui, uma honra para nós, temos, as pessoas que, toda semana, aqui nos pregando, ao pessoal, de casa, que nos assiste, pela rádio, um bom dia a todos, eu vou brevemente, com as minhas palavras, foi muito dirigido, hoje, muito polêmica, a reunião, falando de chefe, estreia, tal, qualquer entidade, qualquer empresa, se não tiver, o seu quadro administrativo, não tem como, nenhum dono de empresa, nenhum gestor municipal, só fazer a diferença, o que a gente tem, que analisar, é os, as obras feitas, no mandato, os gestores passados, e fazer uma, breve, comparação, o que, que é, hoje, a nossa administração, graças a Deus, eu falo, na nossa cama, na nossa cama, hoje, eu acho, que, no medida possível, todos os vereadores, estão fazendo, seu papel, de legisladores, esforçantes, de cargos, a prefeitura, pela mesma forma, né, porque, parte de prefeitura, a gente só vê, estaleiro, de óleo, e máquinas paradas, né, hoje, a nossa prefeitura, se for comparar, dois anos atrás, né, está bem diferente, né, hoje, você não vê, patrola, estaleiros, os quatro, máquinas equipadas, para trabalhar, prova, isso, que passou, né, essa final de chuva, né, as nossas estradas, não tão, tão deterioradas, nesse momento, todas as estradas, estraem com chuva, mas, pelo trabalho, que foi feito, de base, nos anos passados, melhorou muito, né, se você olhar, aos distritos, os quatro distritos, né, a estrutura de base, feita, no ano passado, ajudou muito, tem estrago, tem, toda chuva, traz estrago, mas tem, então, isso, gente, é prova, gestores, diferenciados, por isso, que precisa, desses cargos, quando fala, num cargo, ali, todo mundo, se, coisa, né, mas, se um prefeito, ficar 24 horas, trabalhando, nem ele vai ficar, representação dele lá fora, porque, ele precisa viajar, ele precisa correr, de recursos, então, para isso, está dando certo, sim, né, eu quero hoje, para amenizar, muito prefeito, pela estrutura, de carnaval, foi muito boa, porque, se eu não uso, carnaval, nem acho que, o maior parte jovem, tem uma porcentagem grande, que precisa, isso faz parte, da alegria, do bem-estar, do público, né, ali, em referentes, obras, ali, no São João Batista, no País, no Sebastião, né, que maravilhas, de obras, foi feita, nesses últimos 90 dias, né, pessoas que atolaram, a letra, lá, né, várias, ruas, que beneficiou, bastante gente, então, eu, avalio o seguinte, que está tendo resultados, está tendo, né, graças a Deus também, que nem que ter as colenas, né, da posição, como é que fica isso, né, mas eu entendo bem, que, graças a Deus, a casa, está compreendendo, né, os melhores resultados, está parecendo, referente, as informações, é muito difícil, a vez, você tem, a outra, não tem, isso é um mérito, pessoal de cada um, que eu quero até, entrar nesse mérito, para cada, sobre as duas rodações, né, então, cara, eu, pelo menos, eu não vou dirigir, a informação, 100% da produtora, quando, eu vejo determinado, causa errado, eu vou em cima, daquele caos, né, e sempre, naquele caos, que eu já achei, algumas coisas, coisa, sempre, eu vou, trouxe a solução, aí, eu não vou procurar, uma informação, 100%, que vai chegar um caminhão, de papel, para mim, eu não vou, eu vou naquela matéria, que eu estou achando, que tem qualidade, mas, sempre, nunca tive dificuldade, aí, cada um, tem suas maneiras, né, mas, isso é muito bom, né, a cama, ter os dois lados, porque, o prefeito, vê, que ele tem, um relativo, preocupado, com a gestão, né, eu dou parabéns, os meus colegas, aqui, né, das maneiras, de usar tudo, né, e aí, a situação, para a gente, a gente precisa analisar, o que é um bom, para o povo, e eu acho, o prefeito, ele atende, na área rural, né, na área da educação, na área do lazer, né, então, é um prefeito, bem intensificado, quase todos os prefeitos, tem de bom, mais do outro, mas, o nosso prefeito, realmente, ele é voltado, a toda administração, eu tenho mais, é que dar, parabéns, eles, né, e, e, o nosso prefeito também, né, os meus colegas aqui, os 14 parabéns, que, a gente, quando ele, mais, estudar mais as comissões, isso é um dever nosso, porque eu falo pela minha corrigia, eu também, deixo a desejar, né, porque, é muito difícil, você falar, vou atrás, mas, você não tirar um prazo, para ir fazer os estudos, né, eu acho, que o papel dos estudos, das comissões, é um papel que deixa a desejar, né, às vezes, nem não pode estar na comissão, mas, é um obrigado, porque não adianta você voltar, e depois, falar, ah, não deu errado, você teve o tempo de estudar, né, cabe a paciência de nós todos, ter mais paciência, essas comissões, e ter ficado mais, é só isso que eu falo, e eu falo por mim mesmo, né, a gente precisa ter mais tempo, mais, mas, muito obrigado, a todas as pessoas, para eu comentar, os falas, né, merece os nossos parabéns mesmo, né, está dando certo, é, a gente sabe que, em Tabanantina, está uma cidade mais tranquila, né, depois da doação, aí, do Ternete Caldeiras, e toda a equipe, né, e também, nos trabalhos sociais, que tem feito a nossa cidade, né, como o senhor diz aí, eles estão, além do PROERJ, também está ajudando as pessoas, reunindo, né, eles próprios, reunindo, para ajudar as famílias, que mais necessitam, então, merece o nosso parabéns, e fico muito feliz, que Vossa Excelência, me autorizou, a assinamento, por Vossa Excelência, muito obrigada. Boa tarde, presidente, mais uma vez, quero cumprimentar, também, mais uma vez, os nossos novos, governadores, aqueles, pessoal que está aqui na plateia, os nossos ouvintes da Rádio Câmara, quero só dizer, presidente, que eu estive em reunião, semana passada, na comunidade de Caletão, também, tive a oportunidade, de estar vendo a situação das estradas, lá em São Gil, para, possível, né, a máquina aí, para arrumar, porque, na verdade, é uma região, graças a Deus, chove muito, e, também, tem o transporte de madeira, carvão, e, as estradas, estão danificadas, eu estive, né, logo, na comunidade, e, 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 pude perceber, fazer o levantamento, e vou levar a reivindicação para o nosso prefeito, estive, também, como eu disse no início, estive em reunião com o pessoal, morador de Caletão, na região de Caletão, onde nós estamos, também, ali, com o projeto, para colocar água, né, naquela região, e quero agradecer ao prefeito, pela liberação do projeto, que, se Deus quiser, eles vão ter a água lá, potável, água boa, quero, também, parabenizar, a todas as mulheres, pelo dia 8 de, de março, agora, é o dia das mulheres, é, que Deus venha abençoar, nós, mulheres que, tem sido guerreira, né, mulher, ela é mais, ela é sensível, a, a, a muitas coisas, e é um dia especial, claro, que nós, somos homenageadas, todos os dias, mas, tem o dia específico, dia 8 de março, quero, parabenizar, as mulheres, servidoras, aqui, dessa casa, também, as, as nossas servidoras, do município, a todas, as mulheres, né, do nosso, município, bem especial, porque é um dia, especial, quero, parabenizar, e quero, pedir a vossa excelência, também, presidente, é, como sou, tem conduzida, aos trabalhos, aqui, muito bem, quero, te parabenizar, e, quero, te pedir, que na, na minha gestão, enquanto, presidente, dessa casa, estava, tramitando, estava, a apreciação, desta casa, aqui, a, reforma, do nosso, regimento interno, e eu gostaria, de pedir, vossa excelência, que possa, é, se possível, a mesma comissão, ou formar, uma outra comissão, se o senhor pudesse ver, juntamente, com a assessoria jurídica, dessa casa, para que nós, possamos dar, é, continuidade, ao estudo, do regimento, eu acho, que não só, a comissão, que está formada, mas também, todos os vereadores, pudessem, marcar uma reunião, que nós pudéssemos, é, preciar, né, a reforma, desse regimento, sabemos, que as leis, né, estão, mudando, cada dia, e nós precisamos, também, de fazer a nossa reforma, aqui, do regimento interno, dessa casa, e quanto, com a colaboração, de vossa excelência, quero dizer, também, eu quero, até, pedir a permissão, de vossa excelência, enquanto presidente, eu sei, o senhor, é um defensor, dessa causa, mas, eu quero sugerir, a Câmara Municipal, de Itamarantiva, que nós possamos, fazer uma moção, de repúdio, aí, também, pedir o apoio, nossos deputados, que foram votados, em Itamarantiva, para que possa, né, nos defender, lá na Câmara Federal, para, essa reforma, de presidente, da, da Previdência, que não é uma reforma, isso é uma destruição, ao pequeno, a um trabalhador, então, que nós possamos, enquanto Câmara, nós somos pequenos, mas, se nós unirmos força, e fazer um documento, repudiando, né, esse projeto, que está tramitando, na Câmara Federal, de deputados, sobre a reforma, da Previdência, eu gostaria de pedir, o apoio, de vossa excelência, que nós pudéssemos, fazer um documento, todos, convidar todos, os vereadores, para provar, assinar, junto, comigo, nesse documento, para que nós possamos, fazer, o repúdio, a esse projeto, da tramitão, porque vai acabar, com a, muitas, aposentadoria, vai acabar, com o direito, pequeno, dos mais pequenos, porque, quem vai sair prejudicada, nós, que recebemos salário mínimo, é as pessoas, que tem o salário baixo, e que vai ser prejudicada, e que nós, possamos fazer, essa moção, é uma gotinha, no oceano, mas, é importante, que nós, manifestamos, o repúdio, contra essa, esse projeto, que está tramitando, na, na Câmara, de Deputado Federal, era isso, que eu queria dizer, e, quero comunicar, a vossa excelência, que eu vou estar, em viagem, e, estou em retorno, aqui na sexta-feira, e nós vamos estar, estudando, os projetos, que deu entrada, nessa casa, muito obrigada, muito obrigada a todos, que nos assistem também, pela Rádio Câmara, a reunião, ela é polêmica mesmo, tem muitas discussões, mas, é importante, porque as matérias, passadas, nessa casa, tem que ser discutidas, não tem como, nós fugimos, da discussão, é importante, discutir, porque nós, estamos representando, o povo de Tamanandir, por isso, é preciso, que nós discutimos, as matérias, que estão sendo tramitadas, porque, se a gente não discutir, quem vai discutir, a reunião, ela é extensa, mas, é necessária, porque é preciso, a gente discutir, as matérias, que estão sendo tramitadas, porque nós, estamos aqui, representando, o nosso povo, muito obrigada, pela paciência, e, muito obrigada, a todos, e, tenham bom dia. Bom dia, presidente, aqui, eu convimento, os demais membros da mesa, bom dia, a, o povo que nos acompanha, pela rádio, presentes aqui, é, eu, é, fiz a, tal, solicitação, presidente, porque, de fato, é, a criação desse carro, gera várias dúvidas, é, como já ouviu falar, na questão da, economia do município, município da Cimbo Alegrana, dificuldade financeira, e, esse, esse, dou o carro para gerar mais despesa, uma questão que eu não esqueço, que o prefeito, ele prometi, prometeu, na época, sua campanha política, que não haveria nomeações, criações de um carro, se comissionado, e não é essa a realidade, que eu estou observando, essa gestão, e, eu, tomei conhecimento, peguei na mesa, emprestado, uma resposta, que eu fiz, e eu tive uma dor na comissão, e, a comissão também, ela pediu, para poder, para mostrar a estimativa, da economia, aí, eu estou olhando aqui, ó, nos relatórios que foram enviados, desde agosto, eu acredito que é agosto de 2018, isso mesmo, até a competência do mês de fevereiro, de 2019, pelo que eu estou observando aqui, ele citou, ele citou dois cargos, o Jair de Marans, e o cargo do Gabriel, então, está se necessitando esses dois, e, eu, na minha qualidade, que fiz, da autoria do requerimento, esse, essa resposta aqui, não me atendeu, então, só para o vereador, quais os cargos, que eles estão ocupando, o Gabriel e o Jair? e não menciona, os cargos, não está mencionando os cargos, está mencionando os nomes, e, interessante, que menciona, pelo que eu entendi aqui, o carro, acho que o Xolta, acho que a marca do carro, tem um terminal, eu não entendi o que se trata, e fala do, total do item, total do serviço, total do alçado, que não dá para entender, de fato, com o que a economia está sendo feita, e outra coisa também, é um dos diversos cargos, que eu mencionei, que está fazendo parte, do setor de transporte, que no meu entendimento, poderia somar forças, além do cargo, do cidadão, que já é engenheiro mecânico, trabalhando desde agosto, de 2018, que no meu entendimento, no meu leirice, eu entendo que esse cargo de engenheiro, já poderia estar recebendo essa função, e continuando a desempenhar essa função, dentro da mesma matéria, presidente, eu já vou solicitar verbal, o artigo C, me amparo nesse pedido, eu quero que seja solicitado no município, a lei que criou o cargo de engenheiro mecânico, gostaria que vossa excelência fizesse esse requerimento, pedindo no município, a lei que criou esse cargo de engenheiro mecânico, e quais são as suas atribuições, e a atual do contrato, aí já vou pedir verbalmente, vossa excelência, para que solicitem o município, essas informações, por favor, é só, obrigada. Obrigada, presidente. É, mas a matéria interessante, é importante, está repulsando. Estou sempre debatendo nessa casa, a questão do pódio de postura, que é a lei 19.64.2001, é uma lei nova, uma lei antiga, mas que é uma lei que não é praticada. O município, eu já estive diversas vezes lá, cobrando, para que tenha essa funcionalidade, e hoje, eu me encontro com um funcionário do setor. E a nossa cidade, eu sei que os novos velhos também vão acordar comigo, quando a gente sai, historiando as obras públicas, e fazendo a fiscalização, a gente vê que a cidade é muito desordenada, e a lei ainda termina, que é dever principalmente do município zelar. Então, para que o município zelie, tanto com as suas colhegações, que é manter as praças limpas, manter as ruas limpas, catar o lixo, então, essa é a função que é principal do município, em relação à manutenção da nossa cidade. Porém, os nossos cidadãos, não é agora, são vistos do passado, como diz, são os ossos que ninguém quer mexer, mas o que precisa é o município hoje, ele regulamentar, e organizar o setor de posturas, para que, de fato, os cidadãos tenham consciência e se mantenham as suas residências limpas, suas tarjetas limpas, sua porta de casa limpa, o seu lote limpo. Na cidade, não sei se puder citar, onde eu amo, que me entristece muito, eu falo que quando eu sei, eu fico estressada, quando eu ando na cidade. Tem bairros mais humildes, eu vou citar o bairro São Geraldo, o bairro Fazendinha, são bairros mais humildes, e que os lotes na maioria estão limpos. Agora, tem bairros que vão poder existir maior, e que os moradores, além de não limpar os lotes, além de não limpar, ainda não tem coragem de pagar alguém para limpar. Então, eu faço essa licitação que município é na Carta, com carinho, e que começa a fazer um trabalho, que não adianta estar sendo executadas as obras, mas os passeios estão feios. Tem cidadão que tem coragem de limpar o seu lote, não limpa o seu passeio. Então, é uma situação, visitante acha feia a cidade, eu acho feia a cidade, acredito que todas as pessoas que mantêm sobre a ação indica, bem, acha feio. Quem visita o Camaradil tem vergonha, que comenta, que a cidade não está feia, e por que outros municípios são bonitinhos e organizados? Porque a licitação funciona. Então, eu peço ao prefeito que receba com carinho essa indicação, peço a todos os nossos colegas, para a gente fazer esse trabalho, que, com o tempo e também, de fato, seja a cidade limpa, organizada, que dá prazer de andar pelas ruas, e que nós possamos cumprir todas as nossas obrigações e que a lei se lhe cumprir. Só, pode. Mais uma vez, boa tarde, presidente, tem mais um mundo na mesa, e o público nos assiste. Como já falei, presidente, eu estou fazendo o ofício de semana interno, solicitando o prefeito mais e quase o cargo de engenharia mecânica, até porque o projeto do carro condicionado permite nesta casa. E, eu também gostaria de estar fazendo uma consideração em relação aos carros condicionados, em janeiro de 2017, havia 101 pessoas nomeadas, e em novembro de 2017, 152 pessoas nomeadas. Essa informação eu consegui através do condado de transparência, porque a partir dessa casa não foi atendida. Em relação ao que foi comentado, eu não vou deixar de mencionar, em relação à questão da agrópita, do gentil, fui procurada, quando está olhando a questão deles lá, fui lá algumas vezes, de fato a marca esteve lá, porém não executou o serviço, passaram só a marca, mas não cascalhou. Eu estive lá ontem, o município ainda não executou o serviço, inclusive já executou na agrópita do Malé, região de Malé, a gente está me percorrendo lá, está tudo cascalhada, e a agrópita do gentil não foi feita. Em relação à questão dessa tramitação, que eu quero mencionar, que o Fernando Eduardo comentou, é tomara, e Deus abençoe, que realmente consiga essa carga horária 30 horas. Mas, já temos uma lei hoje em vigência, que a partir de janeiro tem que se pagar o piso ao agente. E essa lei ainda não está sendo executada. Então, vou pedir uma indicação, um requerimento que toca essa matéria, mas o prefeito é que está cumprindo a legislação federal ainda não. Agora é a dor de sua parte? Eu vou complementar, deixa eu falar. Em relação, eu gostaria que o o vereador Eduardo ele falasse a respeito da matéria no dia 32 de 2018, que ele conseguiu uma emenda para a metade um trator, uma cajetinha aberta, uma cajetinha tanque, uma grade, uma arado. Porque eu estive com a idade Santa Joana e foi falado para ter um problema no recebimento desse trator e esses suplementos. aí eu gostaria que houvesse uma explicação, porque inclusive eu fiquei sabendo que foi o Barreiro. Então, eu gostaria que fosse que está nos acompanhando, que houvesse uma explicação sobre a sequência do trator para que de fato o que está acontecendo? Porque houve a matéria de uma doação em dezembro e agora a Marmênia do Marroco. Eu passo a palavra para o meu. Obrigado, senhor vereador. na realidade, quando você recebe essa venda parlamentar, eles vêm tudo pela prefeitura, vêm direto para a prefeitura. Então, o kit agrícola, a patrulha, vem para a prefeitura. E a prefeitura vai fazer esse direcionamento para a associação. Então, já está ali, está tudo ok, mas vai ter um projeto de lei para a Câmara, vai ser montado aqui para a prefeitura, para que nós possamos autorizar e passe para a associação de Santa João. Eu quero que se você puder liberar tanto para o vereador mal, que está mais troca dentro da associação de Santa João e poder falar também. É bom ver o... Nesse caso, é isso aí. Ah, tá. Não é que tem um problema que não está tudo aí, o kit de patrulha está aí. No momento de passar e fizer a lei aqui, aí autorizando a doação, aí o prefeito passa direto para a associação de Santa João. Qual fez a da associação do contrato mesmo, não mesmo, pelo assentimento? É, se o modo desse ficar melhor, o que precisa. Esse processo é muito fácil. A doação foi feita e é feita para o prefeito. É o prefeito que faz a doação da associação. Ninguém barrou nada, os incumbentes já estão todos na cidade, só tem que legalizar através de lei. Você não pode chegar na rua do Estado e entregar na rua de ninguém. Se ele desaparece lá, alguém tem que ser responsabilizado. A lei vai ser feita, está sendo planejada, a alguém tiver mandando o crime na rua no segundo, nos próximos 15 dias. A lei vai estar na Câmara repassando da prefeitura que recebeu a doação para a comunidade de Santa Joana, para a associação de Santa Joana. Então, obrigada pela explicação, porque eu fiquei preocupada, eu fui alertada que a vereadora Marlinha havia barrado a entrega, então é bom que a população nos assiste, que às vezes tem essa informação distorcida, então já ficou bem explicado. Então, a governadora, eu digo que nem é que disse que ela barrou que ninguém barra nada do Estado para o prefeito. É, por isso mesmo que eu estou questionando, porque eu recebi a informação com muita surpresa, então a polícia gostaria que eu ouvi aqui desta casa a explicação, agradeço pela explicação, obrigada. Só o que eu vou aproveitar que foi uma emenda para o deputado federal na frente de Alcara. Isso, obrigada. Eu gostaria também dizer em relação à questão do papel do prefeito, parabéns, o presidente da trabalhando, parabéns a prefeita que está tratando por esse município que prestaram serviço aos cidadãos de Santa Joana. Eu agradeço a todos que vieram, deixaram a sua marca através do prefeito trabalhando. E a função do prefeito é essa mesmo, executar os serviços, calmar-se os recursos, o deverão disponibilizar então é a função de fato do prefeito. E a função do vereador é fiscalizar. Fiscalizar, olhar, ver se o certinho e vereador fiscaliza, fique bem claro, ele não é oposição, ele simplesmente exerce a função de sua obrigação, que às vezes é uma forma de distorcer o trabalho do vereador. Então, a população fica bem ciente, o prefeito vai ser voluntário, vai exercer seu trabalho, o país foi eleito, ele não é gratuito, não é voluntário, nós também não somos gratuito e voluntário, estamos aqui para ele fiscalizar o recurso público e eles têm nossa função. Aí, não sou contra o prefeito, minha votação aqui é consciente, eu vou de acordo com o que as minhas análises são feitas. Então, deixar bem claro, não sou contra o governo, porque eu faço esses voluntários ajudar o PSI também. Então, deixar bem claro, o que puder fazer para desenvolver o PSI, eu vou fazer, mas não vou deixar de receber a função sem obrigação, que é fiscalizar, é só o presidente que me engano. sem contar que às vezes fica falando assim, o prefeito executando, ele está executando em cima do que a gente também libera aqui, igual foi aquele loteamento lá de São João Batista que está sendo causado, mas graças à Câmara que ele autorizou aquele recurso. Não só esse projeto, não só esse, mas todos... todos que são de relevância, basta fazer essa carta, só analisar, e mandar um bom para o outro com sua consciência. Exatamente. E com relação aos agentes, aos CSs e os agentes de aderir, tem uma informação, o prefeito, pedindo informação em porquê que não pagou, e principalmente o retroativo, porque já está vivo, né? Então, eu quero saber porquê que não pagou, e saber porquê que também não pagou o pessoal até hoje, porque diz que hackearam todas as vésperas de pagamento de servidor, tem um hack em um tempo. Obrigado, senhor vereador. Bom dia, presidente. Eu cumprimento os demais colegas vereadores, os ouvintes da rádio. Hoje, primeiramente, presidente, eu venho aqui porque eu cobrei na semana passada, minha primeira fala foi de cobrou o cascaramento da Grota do Gentil e do Malé. aí eu tive reunião com o prefeito e com o Diceu, eu até fiz cobrança de acordo com o cobrado, porque a cidade tinha ficado péssima, horrorosa, mas em reunião com o prefeito e com o Diceu, eles me falaram que primeiramente você vai, se avarga a estrada, só no decorrer de ter largado a estrada, choveu, aí em Criolamba o pessoal xingou, me ligou pra mim, me cobrando que eu devia cobrar, mas no momento que eu estava cobrando e os caminhões eu já estava saindo pra ir lá, fazer o cascaramento. Então, na onde já passou, a estrada já voltou a ficar boa, estava dentro do plano deles, que é largar primeiro com a patroa, depois você tem tempo pra cascarar, o prefeito não tem direito pra contratar nesse caminhão, então, pedi desculpa do meu prefeito e o Diceu que eu falei que estava sem gerência. E o Diceu estava fazendo excelente trabalho, foi largar a primeira estrada, conversar com os guardadores pra tirar enxorrada, pra depois fazer o cascaramento, que é onde não deixar tirar enxorrada e vai cascarar pra aqueles. Então, o erro foi meu, eu cobrei de forma um pouco dura do Diceu e do Luiz, mas eu fiz também a minha parte, porque o pessoal cobrou de mim, da mesma forma eu cobrei dias. Mas também, enquanto eu estava falando de filtrar do caminhão, já estava vindo pra fazer um cascaramento. E aonde já passou ficou perfeito o trabalho. Esses são os outros lugares que a gente não foi, é tudo com a escala do prefeito. Não é na hora que eu quero que eu vou fazer dele que é não. É na hora que a prefeitura puder levar o caminhão de cascaro lá. E se eu souber que está dando prioridade, nós, o vereador, eu não sei o que eu. Eu tenho que fazer de acordo com a escala do trabalho dele, prioridade da cidade. Porque o Fulon foi 2.700 que vão tratar de terra, não era pro terreno meu nem seu, não. Então, as pessoas têm que entender isso, que se ele der prioridade pra alguém e que já está patrulhado e não tampar o buraco de um lugar que está mais necessidade, nós mesmos denunciamos. O prefeito, eu falei, foi com ele mesmo, pessoalmente. Eu não atendi em particular e o mesmo denuncio ele. Lembora em conta que não há chuva só de estoico. É isso, não chove só no lugar só, não chove no município todo. E o Ayrton, a gente gostaria de estar falando aqui sobre o que eu falo sobre a escala do Alisson Geral, a gente fez a escala de algumas ruas, não foi feita de todas, porque a rede da Copasa tem gente que ainda tem muito cano externo e está falando da máquina que não pode aprofundar muito para fazer o cascagaramento do que eu estou falando. Está fazendo em muita rua, não pode contratar mais caminhão porque não tem dinheiro, deveria contratar muito mais, mas não tem como. Então foi feita uma empresa das ruas que não foi feita porque não podia cortar o meu dinheiro do pessoal. E tive também prefeitiçado na reforma da creche do São Geral, da escolinha da creche da rede municipal. Eu tinha feito dedicação para que fosse feita uma cobertura dos negros de Carlos Sol ela foi feita, estão fazendo a reforma dessa creche, estão fazendo a reforma na escolinha do 1º de maio, não sei o nome, acho que é criança feliz, principalmente a Santa Jota. Estão fazendo a reforma lá, parabenizar pela entrega da creche lá, depois do Tatal, também não sei o nome dessa creche, tive lá que eu não atirei a perguntar, mas já está funcionando e não fui me dar uma parte, isso ou verdade? com relação à ciberna do São João Batista, que é o Proinfância, são dois Proinfância, eles são o João Batista e o João Batista. Então a gente quer se parabenizar pelo Executivo por ter feito uma continuidade dessas obras. É que a obra estava abandonada, a obra estava parada. Então essa obra veio desde o início do governo Tom Costa, passou pelo governo do Elio Tomomes e agora pelo governo do Luiz Fernando que está entregando a obra. Então isso aí é a importância de ter uma continuidade, porque senão sai o prefeito que é larga para dar aquela obra, vai levar prejuízo aqui para o município, é para nós mesmos. Então a gente quer que parabenizar pela continuidade e a política pública é isso aí, você dar continuidade às obras, por quê? Porque vai ser para o município, não é prejuízo, isso é bom para o município. Então a gente parabenizar aqui não só ao Luiz, mas também ao Tom Costa que conseguiu a ver, foi eu que deu continuidade de Luiz agora que está terminando. Só mais uma coisinha, senhor vereador, é com relação também à fraternidade desse ano, que esse ano é fraternidade de políticas públicas, então é uma coisa que nós devemos ficar bem atentos a isso, porque a Igreja Católica está lançando esse ano sobre essas políticas públicas que vem de contra a nós, de contra a Câmara, de contra o Executivo, de contra tudo, é que fala lá da saúde, da educação, da cultura, de família, de emprego, de ciência social, então nós devemos estar bem atentos a essa a essa campanha enfrentada esse ano e a gente poder estar participando. Muito obrigado, senhor governador. é muito obrigado, senhor governador, também nós temos que marcar uma reunião com o secretário de assistência social e o prefeito, nós tivemos um abriguete na Brasília, nós temos pontos a questionar sobre esse assistência social de moradio e parabéns ao prefeito por essas reformas nas creches, mesmo sem mão de obra, mesmo sem poder, como que dá esse trabalho de domingas para o professor fazendo a pintura, porque não tem como contratar mão de obra agora ele está sendo questionado com as gás que estão fazendo as reformas nas creches. Gostaria só de colocar aqui um ponto, o presidente, rapidinho, sobre a política. A gente vê que eu tive um prefeito de Sete Lagoas, ele pediu renúncia ao cargo devido a perseguição da Câmara. Ele pediu renúncia ao cargo porque ele montou um projeto para a Câmara para que pudesse reestabelecer uma verba que o governo do Estado era de 125 milhões e pudesse cobrir com a verba de alguns lotes. A Câmara rejeitou, ele não aumentou a pressão, não aumentava a pagar funcionário e pediu renúncia do cargo de prefeito. Então, a importância de o prefeito ter aqui uma base de vereadores que está apoiando ele, trabalhando do lado do Luiz. A gente sabe que o verba nossa é só do FPM, que é o Fundo de Participação dos municípios. Uma cidade grande como Sete Lagoas que recebe ICMS não como oventor, nem como Fundo de Participação nem como ICMS. Então, nós, os vereadores, não só temos que ficar aqui do lado de ordem de prefeito, temos que buscar recursos de deputados para que coloquem no hospital, para que coloquem no social, para não gastar recursos logo nessas coisas. Então, na semana passada que eu disse que tem que correr atrás dos deputados, é para esse sentido. Uma cidade que só recebe fundo de participação do decido, ela não aguenta. então, vamos, o prefeito aqui na Câmara está toda, eu creio que incumbido em ajudar o prefeito e cada dia mais. Até a questão das diárias, pessoal, vereador, viaja, viaja, tem que viajar mesmo? O sentado no sofá de casa eu não vou conseguir ver lá para trazer para o Itamarajima, não. O sentado acabou na minha casa, vai fazer o que para a cidade aqui? Tem que viajar, mesmo é muito, não é pouco, não. se viajar e trazer recurso, tem, mas se viajar e trazer nada e mais outro caso também. Tem que correr atrás, às vezes ele pode não ganhar, mas por deixar de tentar, não, tem que correr atrás mesmo. Se a cidade tem Câmara contra e não quer ajudar o prefeito, se você vê o prefeito renunciando, então nenhuma sai do lugar, não. Eu falo isso pelo prefeito de Setagú e por um amigo meu que é prefeito de Veredinho, Edilson, que tem a Câmara contra ele, ele criou um projeto para criar em torno de 300, 400, cempreitos, como nós sabemos que a Frente de Serviço é a Câmara rejeitou. Então, infelizmente, tenta trabalhar, tenta dar emprego, se a Câmara não for afinada com a prefeitura, né, não sei o riso, não é fiscalizar, igual, lembrando aqui, nós temos que convocar a Palma aqui, nós temos que fiscalizar o que está acontecendo no início, todo dia tem um freio no início, todo dia tem um freio no início, nós vamos ouvir ela, se necessário, se o, você veio ou não, mas nós vamos convocar, não é convidar e não pedir, não, e, por enquanto, só isso, obrigado por ouvir. Senhor presidente, esse requerimento se faz necessário, haja vista, que a gente analisa que é o seguinte, a população vem cobrando a gente esse requerimento há muito tempo e já era para a gente ter feito até antes, porque a gente vê na cidade vizinha, a gente vê nos telos jornais a diminuição dos preços combustíveis, só que chega em Itamarandim, você vai em todas as cidades vizinhas, a gente viaja, vê, e aqui em Itamarandim os preços não diminuem, eu acredito que só no ano de 2018 foi uma 5 baixa, e por mais espantoso que seja, por último agora, eu fiquei surpreendido nesse final de semana, tornou o hotel da aula em Itamarandim para o seu presidente, o óculos subiu 40 centavos de uma pancada, a gasolina subiu 10 centavos, e a gente não vê diminuir, então eu estou pedindo esse requerimento, peço a apoio de todos os vereadores, além desse requerimento, do seu presidente, eu fiz o ofício para o PROCON estadual, amanhã eu vou pessoalmente no PROCON estadual, vou pessoalmente nessa viagem que eu estou ali no horizonte, para ver se tem alguma irregularidade, porque não tem lógica, porque aqui é diferente das outras cidades, porque aqui não abaixa, só aumenta, aqui só aumenta os preços e os combustíveis, e o mais engraçado, eu não posso provar nada, que eu não sou perigo, mas os preços são iguais, os três postos aqui de Itamarandim, eu não vejo concorrência entre eles, os preços são os mesmos, eu acho que até é questão de ter uma diferença entre eles, não tem, eu não posso provar se está certo, se está errado, por isso eu vou procurar, sim, Fernando? Essa questão do Ministério Pública é muito viável para saber isso aí que o senhor está falando, se há alguma questão do cartel, existe cartel, mas os outros pontos resolveram a impressão dos preços, é muito viável isso. Realmente, vereador, então a população nos cobra é a nossa obrigação olhar se está certo ou se está errado, então eu acho que é necessário esse requerimento e já informando também que estou indo a uma proposta do alto ver como vai ser as providências que vão ser tomadas aqui em Itamarandim. Obrigado. Vou colocar em votação o requerente. Senhor presidente, essa indicação se faz necessária? Há já visto uma emenda do valor de 150 mil reais indicada pelo deputado Fábio Avelal, deputado do apoio em trabalho ativa. O prefeito esteve lá já no gabinete dele assinando as documentações e é uma necessidade da população do Bairro São Gerardo, uma população que acredita em um bairro que mede de 7 mil habitantes. Há necessidade de uma quadra cor esportiva bem estruturada para que possa fazer suas atividades físicas. Eu tenho que eu fico mais satisfeito em ver uma criança, um jovem, um adolescente praticando esporte e os pessoal. A gente sabe a necessidade da prática do exercício físico. Então eu acho muito importante essa indicação e agradecer mais uma vez o deputado do Fábio Velal pela emenda e agradecer o prefeito também a parte. Sim, vereador? Essa quadra vocês estão falando de um lugar aqui? O vereador, a gente está, a gente, o prefeito que tem o poder de negociar, está tentando negociar com o loteamento que tem na rua Florenovos. Está querendo fazer a troca para o lugar que tem maior área que pode ser construída essa quadra cor esportiva. Respondeu sua pergunta, vereador? Respondeu. Então, eu acho necessário que... vereador, pode dar uma parte aí. Sim, vereador. É que aí, quando é, uma situação dessa aí, que é troca, vem para essa casa e eu acredito que essa casa vai criar com a missão e vai se resolver e vai se controlar o valor do que tem. É que aí, que falou aí, porque não está só compreendido. Está nessa casa também. Quando é troca... Com certeza, vereador, eu acredito que o vereador vai contar com a população não. Não, não é progente que ele vem aqui. Não é progente, qualquer comissão que tiver aqui de três ou de treze, vereador, eu acredito que não vai ser contra um projeto desse que vai beneficiar sete mil pessoas no bairro. É da parte, vereador. Sim, a parte está com você, vereador? Não é que está falando que vai criar tríplica. A gente está falando já, a gente está, a gente está, a gente está, a gente não está na responsabilidade dessa casa, eu estou falando que está na responsabilidade dessa casa, porque a vez o cidadão vem com o lote que vale 200 mil, querendo trocar e não vale 600 mil. Está aí essa casa e o controle dessa casa, aprova ou não? Com certeza, eu acredito, o prefeito vai ter irresponsabilidade de trocar uma área valorosa como que não seja. e a maior beneficiada da história toda é os moradores do Rai São Geraldo que vai poder ter sua quadra poloesportiva e que vai beneficiar, volto a repetir mais uma vez, não só uma classe, vai beneficiar sete mil pessoas que moram no Rai São Geraldo que até hoje não contam com a quadra poloesportiva e mais uma vez, agradecer o deputado por essa emenda. Obrigado, presidente. Vou colocar em votação. voltou. Boa tarde, senhor presidente, eu quero pedir a permissão para falar sentado aqui mesmo. Eu estou vendo o horário que já está bastante estendido e eu só tenho interesse que eu vou entrar em outra programação da rádio. Mas, mais uma vez, boa tarde a todos os vereadores, o público aqui presente e as pessoas que nos ouvem em casa. Já foi falado, mas eu quero repetir de novo uma questão que estou indo a BH, que eu vou sair embora depois da reunião, falar que estou indo de novo pessoalmente ver a questão do programa estadual com relação a combustível e também a timba. Não poderia deixar eu te falar também que estou indo lá ver se vão mandar alguém aqui para a gente para tomar providência, para ver o que está acontecendo e espero trazer notícias boas para todos os cidadãos de namorativa. Quero falar também, senhor presidente, parabenizar a Secretaria de Esporte, Fazer e Cultura, que é uma secretaria só, mas a gerente letra pelo brilhante carnaval que teve na manorativa nos últimos dias. E dizer a importância, a gente sabe, vir em redes sociais, a questão de não ter feito no carnaval, de ter investido em outras áreas, mas a gente tem que entender que é preciso ter as crenças também. A gente precisa saber, os comércios precisam girar também, porque os comércios também empregam pessoas que dependem daquele salário mensal para comer. Fora ICVS, que a gente precisa cultural, foi bem falado, e precisamos girar o comércio em Itamaladí. Não precisa ficar uma cidade morta, gente. Sabemos da prioridade da saúde, da educação, mas o lazer também e a cultura é importantíssimo. E é importante, quero parabenizar, tanto a Secretaria de Cultura, o policialmente, todos os foliões também, que também foi uma festa bacana, pessoal que estão mandando de banda ausente, que vieram prestigiar a nossa festa. Precisamos ter sim, vários eventos na nossa cidade. Eu sou a favor de ter vários eventos na nossa cidade. Uma partidura. Sim, vereador. A questão que o senhor colocou aí, a questão do giro no comércio, dos hotéis, dos supercados, do comércio geral, de táxis, tudo. Então, claro, tem momentos que você não consegue realizar, mas nesse momento, por exemplo, o feitório conseguiu vender camarões, vendeu a praça, então ela arrecadou o dinheiro, não mudei vestir. E tem que ver o benefício, também o benefício que trouxe o município, o giro que foi do comércio, de tudo. Então, foi muito bom ter a pasta e tudo. Então, tem que parabenizar. Com certeza, muito bem. Dito, vereador, obrigado pela contribuição aí. É importantíssimo, sim, ter esses eventos. Muito importante. É um momento momento de receber pessoas de fora da nossa cidade. Então, o comércio girar em Itamarantil, não podemos ficar uma cidade morta, não. Precisamos girar. E outra coisa que é importante, vai vir a prestação de conta para essa casa, o quanto que o carnaval foi pouco gasto. Analisando pelo tamanho que foi a grandiosidade dessa festa, o gasto, em teoria, foi pouco. Porque conseguiu vender o camarote, conseguiu vender a praça de alimentação. Então, no final, vocês vão ver aqui, quando trazer a prestação de conta, o valor foi muito pequeno pelo tamanho da festa. Então, quero parabenizar mais uma vez a Prefeitura e a Secretaria de Cultura pelo grande evento. Não posso deixar de falar, já está repetitivo, mas tenho que agradecer, tenho certeza que vai sair do papel também, a questão da quadra de São Geraldo, a emenda de 150 mil reais. Para quem está nos ouvindo pela rádio, e o EF, tem que agradecer a agravação pelo EF aqui do Itamarantil hoje. a importância dessa quadra do esportivo mais em São Geraldo. Estou doido, estou sonhando para ver esse projeto sair do papel, para que possa ser inaugurada e toda a população vai ser beneficiada com essa quadra do esportivo no Brasil de São Geraldo. Volto a falar também, para ser rápido, está acabando o horário, sobre o título de cidadão no horário. Eu dei três títulos de cidadão no horário aqui, são para as pessoas que realmente contribuiu e contribui muito para o Itamarantil. Dei dois títulos de cidadão no horário para os dois irmãos que eu escolho em Itamarantil. Todos aqui moram em Itamarantil sabem do trabalho que aqueles meninos que fazem aqui em Itamarantil. O trabalho social que eu escolho em Itamarantil e Itamarantil. o meu sonho é de ver entregar esse título de cidadão no horário para esses meninos. Deu título de cidadão no horário também para o Elvon, que é conhecido como Tadó, com os títulos de cidadão no horário que eu dei aqui. Tanto que a gente contribuiu aqui também com a classe jovem aqui do nosso município. Então, eu sei, o senhor não tem culpa, está conseguindo uma bomba na mão do presidente de estar formalizando esse título de cidadão no horário. Uma volta repetindo, se tiver possibilidade de estar fazendo a sua realidade, eu, os dois títulos, a paqueta, eu vou pagar no meu bolso. Então, a marginalidade não é bom, isso é uma coisa que eu formo uma única de entrega de títulos de cidadão, porque talvez criou outra, vai entregar o título de cidadão, mas não tem isso de entregar agora. Isso aí, tem coisas de fazer um agendamento, não precisa entregar esse ponto, tem 50 títulos de entregar os 50 toda vez, isso com calma, tranquilo, dá para fazer tranquilo. Com certeza, e vale falar também que é uma prerrogativa do vereador, a importância que esse é dar o título para aquelas pessoas que merecem, e tenho certeza, a partir do momento que ele receber esse título, eles ainda vão contribuir muito mais para uma felicidade de exaitar saber que é um cidadão de Itamarantil. O vereador, não lembro como o vereador falou isso sobre a questão do projeto, é bom a gente se alientar e deixar a população informada. Com relação ao projeto São João Batista, não foi todos os vereadores que aprovaram ele não. Então, tem que deixar bem claro que não foi todos os vereadores que aprovaram o projeto não. Mas você, você não pode falar, senhor vereador? Pode sim, não. Eu, primeiro, primeiro o vereador, depois a gente passa, sim, vereador, mas. Então, Renata, quase, os que votaram, falou, os que votaram contra, só vereador, senão saiam uns de bonitinho aí, em cima dos outros? Depois nós vamos falar, você pode falar. Eu gostaria, quero falar também, pedir a população, a gente sabe que precisa fazer mais redes fluviais, mas eu estou andando na cidade, e já até pedi o prefeito para olhar, tem lugares que o pessoal está entupindo as bocas de louco com cimento. E a gente sabe quando chova, o que é que vir que está mandando antigo a coto chova. Então, já pedi o prefeito e peço a cada vereador que vê também, que denuncie aquela pessoa que pegar e entupir a boca de louco com cimento. A gente sabe que tem questão de mau cheiro e tudo, mas tem que resolver, mas a maneira certa de resolver não é entupir a boca de louco. Até na fala que tem um dos vereadores do Rio. Para terminar, para abençar também o prefeito e a Secretaria de Educação pela educação da pré-escola lá, o MEI, com o nome da dona Consola. É uma grande conquista para nós todos da Maradiba e para todos que vão usar aquela brilhante estrutura que está lá. Senhor vereador, mas já fez a educação oficial? Eu vi agora pelo Facebook e foi feito a dona Consócia que é a dona Consócia. A educação oficial porque acho que a Câmara não recebeu o convite. Eu também não recebi, eu vi o prefeito anunciando isso. Não, eu acho que não foi na educação oficial, foi, inaugurou as aulas, né? Mas já, 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 para verizando pela, pela, se concluída e já está tendo aula lá. E eu falei antes a importância dessa continuidade nas obras públicas. E só para finalizar, volto a dizer, a importância do Legislativo Executivo trabalhar junto. Como você muito bem disse, vereador, todas as diretrizes saem daqui. Então, a importância do reconhecimento, se o prefeito aí vem, a Câmara também está indo bem. Minhas falas são essas por hoje. Boa tarde, muito obrigado a todos. Bom dia, presidente, colega, vereador e ao público que está assistindo a Rádio. Essa indicação, presidente, eu já até, só para reforçar, eu tive feito ela poucos anos de atras, aí eles me continuam cobrando. Eu falei assim, eu vou fazer outro, eu sugiro o prefeito e o setor de óleo para ver se a gente, com a força nossa aqui da Câmara, se votar, sugeri ele para ver se a gente consegue bloquetar, asfaltar as ruas lá que está trazendo um transtorno danado, todo mundo sabe como é que é o bairro, que é o tigelo. Aí, sempre a gente vai lá, eu estou muito por dentro lá que o pessoal cobra muito de mim e eu estou sugerindo essa indicação de novo para ver se o prefeito possa fazer essa grande obra lá também que o pessoal vai ficar muito satisfeito. E mais, eu agradeço muito, o prefeito está trabalhando bastante, às vezes Deus abençoe que vai rodar lá e já falou comigo que mais para frente ou que for, aí quem sabe Deus abençoar que vai bloquetar lá e o pessoal fica lá muito satisfeito naquele bairro que era o tigelo. Hoje é bairro Nossa Senhora de Lourdes, mas o pedido é bairro que era o tigelo. Obrigada, presidente, por enquanto.